Opa, tudo bem com vocês? Não, na verdade eu tô aqui, ó. Tem câmera, eu sei que é bonito ali, mas... Não, não, não. Na verdade vem pra cá, nessa área. Área privada, disse que gostamos do perigo. É essa vista que eu queria começar meu vídeo. Não conta pra ninguém, tá? Que a gente entrou aqui. Tenho medo dessas escadas, porque eu sinto que se eu cair, eu vou cair lá pro oceano. Lá pra lá. Vídeo chique, tem que começar chique. Opa, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui, como vocês podem ver, em Santorini. Parece que eu tô no Alasca, mas eu estou em Santorini. Não sei nem falar o nome da cidade que eu tô. Sempre foi o meu sonho ver pra cá, pra Grécia, explorar as ilhas gregas. Aqui, na verdade, é um vulcão, eu descobri só quando eu cheguei aqui. Talvez eu morra, mas quem nunca, né? Quem nunca se arriscou em ir pro vulcão do meio do nada e vai explodir tudo. Explodiu. Ih, meu Deus. Vai chegar alguém aqui e vai reclamar, talvez, um pouco. Opa. Ah, tudo bem? Ah, tchau. Não foi a reclamação bem, eu pensei que já ia haver prisão, mas não foi a prisão. Eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, como é que funciona Santorini e Grécia. Como é que funciona esse vulcão e erupção. E a gente vai fazer tudo acontecer de uma forma muito mágica e doentia ao mesmo tempo. Então vamos lá. Como vocês podem ver, aquela lá é a igreja principal. É aquela que você vê em todas as fotos de Bruna Marquezine e tudo mais. Ih, gente, vai ver outra pessoa aqui. A gente não tá fazendo nada de errado. A gente tá apenas gravando um vídeo. Eu queria tirar média uma foto aqui. O que você acha? Não, não é o momento pra isso. Tá falando que é privado a igreja? Tá falando ali, ó, a igreja é privada, não é. Mas a igreja é de todos nós? Como assim, meu Deus? Como vocês podem ver aqui, ó, é nada cansativo. Você literalmente vai descendo, descendo, descendo até o oceano. Digamos que assim, a minha academia que não está em dia vai continuar não em dia. Porque eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Essa é a vista da casa que eu quero ter. Aquela ali. Você consegue ver? Chega mais, chega mais. Dá até vontade de ficar mais pelada aqui. Pera aí. Eu e aquela casa. Aquela ali é a minha mansão. Lá, como vocês podem ver, tem uma piscina interna dentro de um quarto. Mas não é a minha casa. Mas eu queria que fosse. Só queria mostrar pra vocês que talvez um dia eu chegue lá e é importante a gente ter determinação e foco. Sempre. Vamos pro meu quarto? Vamos? A gente vai pro meu quarto e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona tudo isso. Chegamos na ponta do iceberg. E aqui a gente vai descer tudão pra chegar em casa. Casa temporária de uma semana que nunca mais vamos visitar na minha vida. Mas vamos. Vamos lá, chega mais. Eu sei que você tá intimidado, mas não, fica à vontade. Tira os sapatos, deixa ali. É uma pequena, longa caminhada. Talvez você quebre o queixo durante, mas assim, não se apegue. Já estou suando sangue, mas continua tudo perseverante. Agora é a questão. Pra esse lado ou pra aquele lado? Tem que seguir a igreja. Sempre seguir a igreja. Sempre. Caso você queira lavar uma louça durante, pode lavar a louça. Você pode ir. Vamos pra casa. Vamos, vamos pro, pro, pra parte boa do vídeo. Vem. Chega mais. Tá chegando. Eu prometo que só falta mais 20 quilômetros. Olha. Você não tá preparado pra ser emocionada? Eu acho que você não tá preparado, porque eu fico emocionada toda vez que eu entro aqui. Pega um copo d'água, se refresca e vem pra vista. Da natureza do oceano Deus. Vem aqui. Olha. Estou. Olha aí, estou. Eu tenho um pirulitão aqui, ó. Pra você segurar. Olha o mar. Olha que bacana. O mar. Essa aqui é a porta da nossa casa. Na verdade, tem outras casas, mas é a porta do nosso, entre aspas, condomínio. Eu vou descer agora de costas. Talvez eu morra. Mas quem nunca, né? Quem nunca morreu? Tá dando medo. Ok, hein? Vamos seguir em frente. Ó, tem até a cordinha aqui. Muito bacana. Bacana. Quem fala bacana hoje em dia? Já tô com um palavrear de uma mulher de 45 anos de idade. Me tornei. Quem mais tem minha? Essa é a porta da minha casa. Seja bem-vindo. Como você pode ver, tô trancada, porque aqui é de segurança. Deus, tem a chave? Aí, Deus. A chave tá sendo providencial. Deus. Ai, meu Deus do céu. Não caem todas as escadas, porque eu não tenho mesmo pra isso, não. Olha só. A ideia é você abrir primeiro essa porta aqui. Porta primeira. E aí você abre a segunda. De alguma forma, elas estão conectadas. Essa aqui. Ah, quem não tirou o negócio da piscina? Pera aí, tem que fazer. Não filma, não filma. Não filma. Ah, não tem. Eu não tenho choque, né? Por causa disso, esse negócio é horrível. Escondido atrás da porta. Ai, meu Deus. Fica, fica, fica. Volta, volta depois, tá? Volta mais tarde. Foi um prazer de ter esse negócio. Compresa. Convidado, você tem a chave? Do you have the key? Não consigo. Opa, tudo bem com vocês? Você não se acha meio folgado, não, de ter a minha própria chá? Enfim. Vamos lá. Não dá. Tá à prova de mim esse negócio. Como é que funciona, gente? Isso é um martelo de Thor. Enfim, tudo bem. Tá tudo certo. Acho que ninguém vai roubar minha casa. Não é minha casa. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Não é incrível? Essa aqui é a piscina. Como vocês podem ver, vocês podem entrar nela a qualquer hora do dia. Porque ela é quente. Ai, meu Deus. Será que eu vou ficar pelada? Não sei se eu tô com calcinha, de biquinho, calcinha, calcinha. Ok. Essa aqui é vista, gente. Como vocês podem ver, essa é a parte preferida da casa. Eu não preciso das outras. Pra que que eu precisaria de ouro? Eu só não quero ficar pelada. Só isso que eu não quero. Eu não sei nem por que que eu tô com a minha piscina agora, mas... Enfim. Eu queria muito ter vocês aqui comigo. Imagina todo mundo aqui, ó. Olhando pro mar junto. Tomando uma Coca Diet. Diet, porque a gente tá fit nesse cena. Ok. Tá um pouco muito frio. Muito. Aliás. Eu sei. A piscina, ela é aquecida. Porém, ela é ingrata. Às vezes, ela pode ficar um pouco médio e muito gelada. Foi o caso de agora. Então, vamos colocar o casaco de Alasca. Aqui é tudo extremo, entendeu? A gente trabalha com os dois extremos. Tá me dando muita cólica enquanto eu falo isso. Olha, tá fumando a piscina. A piscina fuma. Olha que bacana. E você pode fumar aqui também, ó. Essa, na verdade, é um grande cinzeiro que você pode fumar com seus amigos altos. E... Muito interessante. Aqui, como vocês podem ver, é uma mesinha de centro. Que não é tão de centro, porque dá vontade de puxar e colocar bem no centro. Porque eu tenho problemas de toque. E essa aqui é o sofá. Não muito confortável. Mas você pode sentar. Aqui também tem outro cinzeiro. Acho que as pessoas lá fumam muito por aqui. Agora a gente vai entrar na parte interna da casa. Se eu não me engano, ela tá presa. Ok, aqui também faz um suspense. Primeiro parte 1 e essa parte 2. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Vamos ligar aqui. A gente precisa ligar todas as luzes. Isso aqui é uma caverna. Sendo bem sério com vocês, a gente está hospedado numa rocha, numa caverna interna da pedra. Por que você tá vendo muito bem? É um lugar mais misterioso, sabe? Quando a gente vê em filme, o Homem da Pedra desenhando aqui, ó. Não vai dar certo, sabe? Essas coisas. Como vocês podem ver, a gente ficou doente, né? Na verdade, o Zeke ficou doente. Tem papel, tem remédio, mas remédio e vitamina. E não era bem a Grécia que a gente estava esperando. Esse aqui é o nosso sofá, muito confortável. Você pode sentar aqui com o seu parceiro, que no meu caso é o Zeke. Dá oi, Zeke. Oiê. Oiê. A gente assiste um bom filme, né? A gente faz muito isso. Acho que a gente deveria explorar mais a ilha, mas a gente tá sempre assistindo filme. Temos aqui também um outro esquema de bate-papo. Você pode acender aqui, ó. Você pergunta o que você quiser, a bola dá a resposta. E aí você pode conversar com quem você quiser aqui sobre. Tipo, uma cartomante. Uma cartomante vem pra cá, ela lê a bola e fala, olha, você não tem futuro. Seu futuro é um lixo. Ainda mais temos aqui o quê? A mochila do Zeke. Uma bela de uma água. Por que que isso tá torto? Você pode, como vocês podem ver aqui, tá bem preparado. Tem sutiã. É, tem várias... Ok. Tem uma variedade muito grande de comida aqui. Vocês podem ver, a gente continua fitness. Frutas. Temos aqui também biscoito. Na verdade, a gente ia dar isso pra cachorro, mas eles não aceitaram, porque eles não são muito nossos amigos, então... Nossa, é por isso que eles não aceitam o banheiro aqui. Entrando um pouco mais nessa caverna, tem outro sutiã. É uma coisa muito diferenciada e única. Tem umas pedras aqui que você pode tocar e elas são reais. Mas é o que eu acho muito bacana, sabe o que eu acho bacana? Esse segurador de um aparelho higiênico. Ele é vintage moderno, sabe? Ok. Aqui você pode fazer as suas necessidades. Olhando para... Para o universo. O universo. Aquela horária janela. Olha só, esse é o quarto... Vou ficar no lado de novo, mas desculpa. Esse é o quarto chamado quarto... Quarto do chuveiro. Você pode tomar seu banho, simplesmente, olhando para o oceano. Olha, gente. Eu acho isso. Esse é o meu quarto e o dos lacarias. Como vocês podem ver, eu acabei de ligar o vento. Essa aqui é a nossa cama em C. Ou... Eu não sei. Ela é meio estranha. Essa é a parte mais interna da caverna. Como vocês podem ver, caso dê tudo errado entre você e seu namorado, você e sua família, você e seu amante, você pode cortar a pessoa inteirinha em vários pedaços. É basicamente só a cama aqui. É um quarto para a cama e para algumas coisas que a gente deixou tudo jogada aqui. Pega e joga, taca e joga aí. Agora, eu venho bem para a piscina. Vamos acabar o vídeo da piscina aqui mais. Aceito, ó. Chega mais, chega mais. Ok, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha casa-mansão por mais... Três dias... Não. Dois dias e cinquenta e cinco horas. Não. É muito, né? Não. Dois dias e trinta... Não. Dois... Foi muito bom compartilhar com vocês essa experiência incrível. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa casa e que vocês sejam bem-vindos aqui. Eu vou ficar muito triste quando eu for embora, então eu fiz esse vlog para memorizar para sempre. Porque eu não vou voltar para cá tão cedo, né? Porque acho dinheiro. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijinho antes para vocês. Dá um abraço. Dá. Vem para abraço. Vem. Ai, meu Deus, mais que viagos. Toda semana. Escreva-se com o caminho. Comente e regole. E aí, meu Deus, mais que viagos. E aí, meu Deus, mais que viagos.